E nós continuamos falando sobre as rebeliões em Alcaçuz aqui no estúdio com a presidente do sindicato dos agentes penitenciários de Rio Grande do Norte, Vilma Batista. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Vilma, se a situação já é tensa para a gente que tem acompanhado de fora, para vocês que estão lá dentro da situação, mas é muito mais complicado. Como é que tem sido o trabalho de vocês nesses últimos dias? Exatamente, o nosso trabalho é muito difícil. Ela é uma categoria que além de ter um trabalho muito estressante, um desgaste físico e mental, nós também somos acometidos dessa situação que estamos vivendo no estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente é uma situação cotidiana que nós vivemos, a sociedade e o próprio governo só visualiza, só fica a par da situação quando ela explode. Mas é esse cotidiano, esse enfrentamento, esse estresse que nós agentes penitenciários vivenciamos 24 horas dentro da unidade prisional. Nós, nesses últimos quatro dias, principalmente no primeiro dia, onde cinco agentes penitenciários, na verdade foram seis, tinham um de reforço. Então, no dia da rebelião que estourou lá, só tinham seis agentes. Nós tínhamos seis agentes que quase iriam ser pegos como refém, talvez nesse momento tivessem até mortos, onde tiveram que pedir, recuar e pedir reforço da outra unidade de Alcaçuz, que também só tinha cinco agentes penitenciários. Ao total, nessa unidade, nós tínhamos 1.700 presos para 12 agentes penitenciários divididos em duas unidades prisionais, que ainda conseguiram evitar ainda um massacre maior. Até porque eles também queriam pegar as visitas dos pavilhões, do pavilhão 4. Tentaram sair pela porta da frente de Alcaçuz cerca de mil presos e 12 agentes penitenciários conseguiram, a força da bala não letal e até letal, evitar que saísse pela porta da frente maiores números de presos. Infelizmente, nosso trabalho não é reconhecido pela gestão desse governo do Estado, que vem contra a mão das políticas adotadas pelos demais Estados do Brasil. Enquanto os Estados do Brasil estão sofrendo e retomando o controle do sistema penitenciário através de uma gestão pública eficiente, o Estado do Rio Grande do Norte ainda fala em privatização e ainda quer efetivar contratos temporários para servidores, servidores que não são públicos, para contratos temporários. E hoje, qual é a situação? Hoje, lá dentro de Alcaçuz, vocês têm quantos agentes? Nós temos seis agentes de plantão, seis agentes de plantão para uma população carcerária de cerca de 1.200 presos. Nós, nesse momento, não temos como contabilizar o número de presos, até porque, diante desse caos que se instalou dentro daquela unidade, onde presos estão dentro de todos os pavilhões, misturados entre todos os pavilhões, pavilhão 1, pavilhão 5, pavilhão 2 e assim sucessivamente, não temos condições de fazer uma chamada. No domingo, tentamos fazer uma chamada, mas como os presos estão todos misturados, e, principalmente, nós não temos acesso ao lado do PCC, o governo ainda não interviu, não passou a fronteira do PCC, infelizmente, nós estamos com essa impossibilidade de fazer um censo. Agora, nós temos sim, o que foi queimado no pavilhão 5 foi apenas os prontuários dos presos, mas a lista geral de todos os presos, a Coap tem a lista geral de todos os presos, não só de todos os presos, como também o número de todos os presos em todas as unidades prisionárias do Estado. Nós queremos saber, confrontar, é preciso fazer um censo em Alcaçuz para saber quantos presos fugiram e quantos presos exatamente morreram, porque os corpos encontrados, nós só encontramos 26 corpos, estava lá, presenciei, ajudei, inclusive, nós estamos lá diante da linha de frente, que é uma queixa, inclusive, nossa, porque desde sábado, o governo faz reuniões e mais reuniões, nesse momento, lá em Alcaçuz, nós estamos com duas barricadas, dentre duas facções, os agentes penitenciários, diante desse confronto e também com o apoio da Polícia Militar, tentando uma nova carnificina e aguardando o posicionamento desse governo. Fica muito difícil, porque o governo, inclusive o governador Robson Faria, tenta atribuir a ineficiência de sua gestão aos servidores penitenciários, que estão ali arriscando sua vida 24 horas, quer saber o que é o presídio, quer saber o que é uma facção, ouça os agentes penitenciários, vá trabalhar 24 horas dentro de uma unidade prisional. Esse caos que está sendo instalado na sociedade é o caos que a gente vem avisando há muitos anos. Inclusive, esse governo teve desde 2015 que as unidades estão todas sem grades. Desde 2015, esse governo não colocou as grades dentro das unidades prisionais. Esse governo, desde 2015, não fez concurso público para agentes penitenciários. Nós temos uma ação civil pública da terceira vara da Fazenda Pública, impetrada pelo Ministério Público, da 39ª Vara, Vara não, Promotoria de Justiça, que fala justamente, solicita justamente uma abertura do concurso público para agentes penitenciários. Tivemos uma audiência com o governo do Estado, fizemos um pré-acordo judicial, estamos aguardando a decisão para concurso público e agora fomos surpreendidos com essa solução miraborante do governo do Estado, querendo contratar 700 funcionários para exercer a função pública de agente penitenciário, quando, na verdade, nem o salário dos agentes, dos servidores efetivos estão pagando. Então, se aparecer o dinheiro, é bom que esse dinheiro sirva também para estruturar e organizar. Amanhã, nós estamos em Brasília, amanhã tem uma reunião com o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, para falar do sistema penitenciário brasileiro, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil como um todo, já que nós fazemos parte da FENASPEN, Federação Nacional de Servidores Penitenciários. Lá, nós vamos, mais uma vez, expor a realidade, a real realidade do sistema penitenciário, porque, nessa crise como essa, aparecem vários especialistas, que, inclusive, nós gostaríamos, inclusive a contribuição desses especialistas, mas o governo não ouve o especialista do sistema penitenciário, o que está dentro do sistema penitenciário, vivenciando a crise que pode ser resolvida. Basta querer, porque nós não entendemos por que o governo só fala em construção, porque essas construções nunca são construídas. Não adianta só construir presídios. É preciso efetivar políticas públicas, políticas públicas prisionais, é preciso cumprir a lei de execução penal, é preciso valorizar e respeitar os servidores penitenciários, porque não há como nós mudarmos essa realidade do sistema penitenciário sem esses três. Não adianta inventar soluções que não tem, não resolve. Está aí o exemplo disso, Manaus, está aí o exemplo disso, Roraima, está o exemplo disso, Rio Grande do Norte e muitos outros. Então, enquanto a gente não parar, levar a sério o que o sistema penitenciário tem que ser uma instituição séria, da força de segurança pública, infelizmente, isso vai acontecer não só hoje, não só amanhã. Está ok, Vilma Batista. É uma situação lamentável, realmente, tem-se muito a falar. Infelizmente, o nosso tempo é curto, já esgotou. Então, nosso desejo de boa sorte e que essa situação se resolva o mais rápido possível. Obrigada a você, inclusive, pelo espaço e pela transparência de uma TV séria, que constrói muito com a sociedade democrática do Estado do Rio Grande do Norte. Obrigada, Vilma. Boa noite.